Agora vamos ver uma aplicação no VGBL. O VGBL, aí sim, você vem aqui em Bens e Direitos. Essa é uma diferença. Como eu falei anteriormente, não importa se é regressivo ou progressivo, vem aqui no Bens e Direitos, você vai clicar aqui em Novo, tá? E aí, Bens e Direitos, a gente tá falando aqui de residência, né? Seu apartamento, seu prédio, onde você mora, casa, carro, CDB, fundos, tudo que você tem. E aí, lá no código 97, você vai ver lá, VGBL, tá? Você clica em VGBL e muita gente coloca o PGBL nesse 99 e outros Bens e Direitos, mas não. Como eu falei anteriormente, PGBL lá em pagamentos efetuados. Então, voltando para o V, é aqui no 97. Clicou 97, localização Brasil. Coloca o CNPJ da seguradora também. Vamos fazer de novo aqui para facilitar o mesmo CNPJ anterior. Pronto. E aí, na discriminação, você coloca o quê? Você coloca lá, VGBL na Icatu Seguros com o certificado número, sei lá, 3999876. Pronto. É isso. Se você quiser colocar lá ainda, para melhorar, adquirido na genial investimentos, você também pode. CNPJ da seguradora, o plano que você tem, né? E você pode também colocar onde ele foi adquirido. Então, pronto. Aí, você vai colocar o quê? A situação no ano anterior, em 31 de dezembro de 2017. Lembrando que a gente está usando aqui o sistema do Imposto de Renda 2018, tá? Então, imaginando que a gente está usando o de 2019. Quando você vê aqui 31 de dezembro de 2016, a gente está falando de 2017. E quando a gente vai falando de 2017, a gente está falando de 2018, tá bom? Então, você vai colocar na situação aqui, tá? Essa situação aqui, o mesmo valor que você colocou no ano anterior, acrescido de todos os aportes que você fez no VGBL naquele ano. Então, se no ano anterior você já tinha, sei lá, 100 mil reais, esse ano, e você contribuiu com mais 30 mil, esse ano você vai colocar 130 mil. Ou seja, você não coloca os rendimentos que teve. Então, para fazer a declaração de Imposto de Renda, não use o extrato, tá? Use o documento, o informe de rendimentos que a seguradora enviou para você, tá bom? Então, você faz a mesma coisa do ano passado, mas aquilo que você colocou no ano anterior. Todo esse valor aí é o valor nominal, o valor que você realmente aportou. E é somente isso, clicou aqui, ok, pronto, está feita a sua declaração, tá? Então, já vimos como declarar as aplicações em P e as aplicações em VGBL.